Hoje nós estamos gravando aqui no Espaço Gourmet do Bufê Caversão. Você pode ver que é um espaço muito completo. Tem churrasqueira, tem chopeira elétrica, piscina, campo de futebol e ainda um salão com capacidade para até 120 pessoas. Inclusive esse salão aqui é todo climatizado. Agora a ideia bacana é o seguinte, você que não sabe onde vai assistir os Jogos do Brasil na Copa do Mundo, você pode usar toda a estrutura do Bufê Caversão para reunir, por exemplo, seus amigos, seus familiares. Olha, você que tem uma empresa, por exemplo, você pode trazer seus clientes aqui para assistir os Jogos do Brasil, seus funcionários. Então você pode usar toda a estrutura do Bufê Caversão para reunir os seus amigos, para assistir os Jogos do Brasil de forma muito mais confortável. Muito bacana essa ideia do Bufê Caversão. Informações e reservas pelo telefone 32039337. Estamos aqui na Coronel Ivão César Pimentel, número 736. Tem um site também, bifecaversão.com.br. Venha você também para o Bufê Caversão.